E tinha pessoas que dormiam ali naqueles corredores com malas, pessoas que dormiam no carro, a gente dormiu a primeira noite dentro do carro, lá no estacionamento, a gente podia ficar com ele lá dentro. E aí a gente começava a fazer o seguinte, quando a gente estava nesse intervalo, nesse período, a gente andava pelo corredor, pelos estacionamentos, e se via que alguém estava dormindo no carro, a gente falava da casa que tem lá do doutor Escolarito, no primeiro mês eu fiquei na casa da Mary e do Dudu, que me acolheram com tanto amor, com muito carinho, e depois a gente foi para essa casa. Essa casa ficava duas ruas depois do hospital, lá a história do João Gonçalves, que a gente chama de Tintin, o nome dele é Tintin, é um dos doutores coloridos, que é o personagem dele. Ele é um paciente de câncer, e se encontrou nessa necessidade de dormir em carros, e viu também que as pessoas passavam por isso, e ele comprou uma casa, e aí nessa casa ele recebia essas pessoas, para as pessoas dormirem, tomarem um banho, e conforme o tempo passava, ele conseguiu alguns profissionais para acompanhar, então tinha um psicólogo, ia conversar com as pessoas, e até mesmo os integrantes do grupo deles, do doutor Estalegria, que vinham conversar. E foi muito interessante isso, porque o hospital tem duas chaves da casa, e na recepção, se a pessoa está passando por alguma coisa, a própria recepcionista fala. Então, às vezes, não sei, da correria, às vezes até esqueciam de captar essas pessoas, enfim. E aí a gente começou. Essas pessoas que estavam ali, que não tinham lugar para ficar, falaram, você tem um lugar? Então, eu falo, não, não tem um lugar, vamos lá para a casa dos doutores coloridos. E a gente ficou. Acabou formando-se um grupo. Então, às vezes chegava alguém e falava assim, a gente quer entrar no grupo de vocês. A gente falou, como assim entrar no nosso grupo? A gente nem sabe que temos um grupo, né? A gente nem sabe que tem um grupo, mas tinha mais de dez pessoas que se encontravam. Às vezes não estava ali naquela UTI pediátrica, mas estava na UTI adulto, estava na Oncologia, estava em outros setores, maternidade. E aí a gente se encontrava, se encontrava na capelinha para orar. Falei, você pode orar por mim? Nós orámos. Quantas orações das mães? Às vezes a mãe recebia uma notícia de óbito no corredor. Quantas mães saíam correndo, iam para a rua para tentar se matar. A gente via cada coisa. No desespero, elas batiam a cabeça na parede, se jogavam no chão. Eram situações que só a gente estava ali dentro que a gente conseguia ver o desespero de alma das mães, das famílias. E a gente, eu abraçava, tinha mães que eu abraçava e puxava, jogava e ia para o chão com elas. E a gente falou assim, vamos buscar o Senhor, porque só Ele que pode. E a Tua oração vai ser mais ouvida do que a minha. Porque a Tua oração é a oração de mãe e o Senhor, um coração quebrantado. Ah, o Senhor não rejeita um coração quebrantado. Você crê que Ele pode te ouvir, que pode realizar? E eu creio, muitas vidas foram aceitar a Jesus ali. Mães que perderam os seus filhos e ainda assim aceitaram a Jesus. E foram com o coração de paz e começaram a experimentar uma paz que excede todo entendimento. Ainda que esteja um caos, ainda que estava toda aquela bagunça, tudo que não estava acontecendo. A gente começou a experimentar uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que só Deus pode dar. É uma paz que a gente não consegue entender na nossa limitação humana. Falar, como que você está em paz se o seu filho está dentro daquela situação? Gente, não sei te dizer, porque isso é sobrenatural. Isso vem do céu. Então, nós conseguimos experimentar isso. E era incrível, porque quando a gente se abraçava, o amor de Deus vinha sobre nós. E era lindo ver as pessoas se acalmando e podendo cuidar até dos filhos de uma outra maneira. E conseguindo conversar com os médicos, conseguindo entender tudo o que estava acontecendo. Bom, e aí? E aí? E aí?